Fala pessoal, gostaria de fazer um comentário rapidinho sobre essa tomada inteligente que eu comprei para colocar na rig. Eu achei muito legal, basta você colocar ela na tomada, aí você consegue monitorar o seu consumo remotamente, o quanto ela está consumindo e tudo. E você consegue controlar ela também pela internet. Então, por exemplo, eu posso saber quanto minha rig está consumindo de energia para me ajudar no cálculo de lucratividade. Porque uma coisa é a teoria de quanto a placa consome e outra coisa muito diferente é a gente saber na prática quanto o que está consumindo de verdade. Então isso ajuda a gente a saber. Mas nem só por isso. Isso aí daria para calcular de outras formas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa tomadinha é remotamente você poder configurar ela e deixar vários comandos já pré-definidos. Então, por exemplo, vamos supor que a luz caia. Cai e volta, cai e volta, cai e volta quatro vezes. E sua placa-mãe está configurada para ligar automaticamente quando chega a energia. Então o que pode acontecer? Ela ligar e desligar umas quatro vezes seguidas e queimar sua placa-mãe. Aí vai dar trabalho para comprar outra, configurar toda a rig. Então qual a vantagem dessas tomadinhas? Se a luz cair, você pode configurar ela, por exemplo, para demorar cinco minutos para religar. Então dá tempo de estabilizar a energia ou então você deixa no manual. Quando cair a luz, ela automaticamente, quando retornar a luz, ela vai te mandar uma notificação e você vai lá e clica em ligar. Aí você reativa a sua rig. Então, por exemplo, se você for viajar e vai deixar a rig por vários dias longe sozinho, isso aqui te dá uma chance de você conseguir religar ela e proteger a sua rig. No caso, eu estou mostrando a capa, porque ela já está instalada aqui na tomada. Ela está funcionando, olha a tomadinha lá no cantinho, está vendo? Aqui está chegando mais perto. Aqui dá para ver melhor. Ela está funcionando, está vendo? Ela tem um limitezinho de até mil watts, porque essa aqui é até 110 ampere. Então dá para ter uma ideia. Então é isso. É uma chance a mais que nós temos de controlar a rig remotamente, caso tenha algum problema, né? Então a gente pode ligar, desligar e dar os comandos para ela. Então vamos lá, pessoal. Você acessa aqui no celular, você procura positivo, que é a marca dela. Você já acessa a tomadinha que eu já deixei configurada, né? Eu vou mostrar alguns dados interessantes que tem. Então aqui está a tomada. Eu dei o nome dela de rig. Eu acesso. Se eu clicar nesse botão principal aqui, eu vou desligar ela. Eu não quero porque vai atrapalhar a rig, né? Então eu vou aqui em consumo, está vendo? Então aqui ela já está mostrando qual a corrente que está passando em ampere. Está passando quase 2 amperes, né? O consumo de quanto ela gastou hoje. E aqui, ó, potência em watts. Quanto ela está consumindo. Então ela está consumindo 200 watts, com duas placas, mais a placa-mãe, etc. Tensão 120 e o consumo total. Então isso aqui me ajuda a saber se está tendo lucro ou não na rig, saber se realmente está sendo consumido. Quanto está sendo consumido e quanto vai me gerar de renda, né? Mas o que eu acho mais interessante é essa questão de automação, que eu clico aqui embaixo. Eu posso criar vários cenários. Por exemplo, se a luz cair, se o tempo mudar, se o clima cair, o que eu posso fazer, né? Por exemplo, vamos dizer que eu moro em um lugar muito quente e eu coloco uma tomada dessa no ar-condicionado. Quando está muito quente, eu posso automaticamente estar configurado para o ar-condicionado ligar. Outra coisinha, automação aqui, ó. Eu também posso criar várias receitas. Então, por exemplo, vamos dizer que quando o dispositivo desliga, eu quero que ele retorne. Então eu posso configurar isso, entendeu? Por exemplo, se ele está em um estado desligado, o que eu quero que ele faça quando retorne? E assim por diante. Então isso aqui é uma coisa a mais que dá para ter no ar-rig, que vai te ajudar tanto a você saber como controlar o consumo, como também você tem a chance de controlar o ar-rig remotamente, certo? Eu vou deixar o link aí de onde eu comprei, se vocês quiserem comprar pelo link, mas se não, fica à vontade aí, quem tiver interesse, de achar uma tomadinha dessa para vocês. Gostei do produto, achei que vale muito a pena, certo? Um abraço, até mais!